A CPI da CEMIG interrogou nesta manhã o ex-presidente da Light, Luiz Paroli Santos. A Light é a empresa de energia que atua no estado do Rio de Janeiro. Ele respondeu as perguntas dos deputados sobre a venda de ativos por R$ 1,00 quando a CEMIG era a maior acionista da Light. Balança! O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é apurar possíveis irregularidades na administração da Companhia Energética de Minas Gerais. Nós ouvimos diversos diretores da CEMIG, servidores, funcionários, ouvimos sindicatos também. Hoje estamos ouvindo o doutor Luiz Fernando Paroli, ex-presidente da Light. E ainda temos que ouvir o atual presidente da CEMIG, o senhor Reinaldo Passanese. Ouviremos também o diretor do Partido Novo, o senhor Evandro Negrão de Lima e outras tantas pessoas que estão previstas dentro do escopo da CPI. A comissão quer entender como a CEMIG, mesmo sendo a maior acionista da Light, permitiu a venda da participação dela na Renova, que é uma empresa de geração de energia renovável. Foi vendida a participação na empresa Renova por R$ 1,00. Nós ainda não sabemos quem comprou essa participação acionária da empresa Renova, mas nós estamos investigando. Já solicitamos à Comissão de Valores Monetários quem adquiriu as ações da Renova por R$ 1,00, sendo que meses depois essas mesmas ações valiam mais de R$ 400 milhões. Se coubesse a deliberação ao senhor, o senhor teria vendido a Light? Na verdade, a venda da Light é uma decisão da CEMIG, que é o acionista. A gente tem que analisar as condições em que a CEMIG estava e a necessidade de caixa da CEMIG. Agora, eu, como presidente da Light, acredito muito que a Light estava em um ascendente, inclusive do ponto de vista operacional, e que se o sócio tivesse condições de aguardar uma recuperação da empresa, ele não tinha necessidade de realizar o prejuízo que realizou. Então, a Light estava dando muito prejuízo, assim como a atual diretoria da CEMIG afirma? Não, não, não. Nos dois anos que eu estive na Light, nos dois anos ela deu lucro. E as necessidades de aporte que a CEMIG se queixa de ter que fazer na Light têm a ver com a compra da Light e não com a operação da empresa em si. Quer dizer que operacionalmente ela era lucrativa. Nos dois anos que eu estive lá, a Light deu lucro. Deve ser por isso que tinha que ser vendida as peças. Estava dando lucro e o Estado não deve ter lucro. Ainda durante o interrogatório, o ex-presidente da Light, Luiz Paroli Santos, foi questionado se a negociação seria a única e até mesmo a melhor opção para a empresa. A Renova tinha opções, tanto que a Renova existe até hoje, as ações estão na Bolsa. Portanto, uma solução foi colocada, né? Nós tivemos na semana passada a presença do ex-presidente da CEMIG, Bellini. E ele disse que quando era membro do Conselho de Administração da Light, ele não concordou com essa venda de um real, sentiu coisas estranhas, percebeu coisas estranhas e por isso renunciou à sua participação no Conselho da empresa Light. Dessa maneira, deixou uma dica muito grande de que coisas corretas não estavam sendo feitas. Ainda assim, os deputados que integram a comissão pontuam que caso a CEMIG quisesse, poderia impedir a transação ou até mesmo realizar a compra. A CEMIG não poderia ter exercido o direito de compra por um real da Renova? Se ela não concordasse com a decisão da Light de vender por um real e ela tinha nomeação da maioria dos conselheiros, em tese, ela poderia não aprovar a venda por um real. a não ser que ela não tivesse comunicação ou não tivesse uma relação próxima com os conselheiros que ela tinha indicado. Então, parece que foi, de fato, um grande negócio. Pena que não foi um grande negócio para a CEMIG, para uma empresa estatal. Inclusive, eu quero falar com os compradores. Eu pago 100% de lucro. Eu pago R$ 2,00 à vista. Pode me procurar, eu estou disponível aqui na Assembleia. Outras possíveis irregularidades também são investigadas pela CPI. O que a CEMIG tem, ela tinha participações acionárias em diversas outras empresas e ainda possui. E o que esta gestão está fazendo é desfazer da participação da CEMIG em diversas empresas. O que não é nenhum problema, desde que feita de maneira correta, honesta, responsável e eficiente. Sempre olhando o patrimônio público. A CEMIG é uma empresa dos mineiros. E nós não vamos abrir mão de que o que é correto esteja sendo cumprido por parte da empresa. A CEMIG é uma empresa dos mineiros.